Ronaldo Cederes Uma equipe da manhã Tomando meu uísque e pensando em ti Esperando o amanhecer Esperando se eu te tiver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Calcinha preta Ô coração sem juízo Machuca o baixinho não É calcinha preta, ouvindo! Calcinha preta Focos e lembranças Espalhadas pelo chão Esse apartamento Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Porque me deixou aqui Uma equipe da manhã Tomando meu uísque e pensando em ti Esperando o amanhecer Esperando se eu te tiver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Focos e lembranças Espalhadas pelo chão Nesse apartamento Sozinha com a solidão Imaginando se você pensou em mim Imaginando se você pensou em mim Porque me deixou aqui Uma equipe da manhã Com a equipe da manhã Tomando meu uísque e pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Me fazer, me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim Imaginando se ainda existe amor Uma equipe da manhã Uma equipe da manhã Tomando meu uísque e pensando em ti Esperando amanhecer Com a esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer Uma equipe da manhã Tomando meu uísque e pensando em ti Esperando amanhecer Com a esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Vem me fazer feliz